Olá, seja bem-vindo aqui, eu sou Alexandre Barbosa e você está no canal Polivalente. Antes de irmos para o conteúdo, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, me ajude a bater a meta de 30 mil inscritos. Vou ser muito grato a você. Também deixe o like, compartilhe o vídeo e deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Estou aqui com uma caixa de tênis, não estou fazendo propaganda desta caixa, mas era a única que eu tinha. Aqui na frente nós temos uma lupa, essa lupa ela é 10 vezes, ela aumenta tudo em 10 vezes. Aqui dentro desta caixa eu estou com um suporte, esse suporte eu fiz com papelão, com a própria caixa, dá até para ver aqui a marca, vocês já devem estar reconhecendo esta marca. Então eu fiz tudo de papelão. Aqui eu colei com aquela cola instantânea. Fiz um suporte para que eu possa estar colocando aqui o celular. Fiz essas dobras, repare bem aqui que você já vai entender como que foi feito. Dobrei aqui, aqui eu colei, fiz essas dobrinhas aqui e colei na parte de baixo. Repare bem que você também vai conseguir fazer. Para que? Para que você coloque o celular aqui dentro. Na parte da lupa foi cortado a caixinha na forma da própria lupa. Pelo lado de dentro aqui, eu fiz aqui com a fita isolante, para que não passe claridade. Perfeito? Lembrando que isso daqui é só um protótipo para vocês verem como que esse sistema funciona perfeitamente. Mas eu quero que você fique até o final, que eu vou dar um bônus extra para você entender como você vai fazer, que ninguém mostrou isso no YouTube ainda. Como você vai fazer para que a tua imagem fique bem clara na parede? Tem um segredinho e no final do vídeo eu vou estar mostrando para você qual é esse segredo. Aqui você vai ter que estar regulando ou para frente ou para trás, para que a imagem não saia distorcida. Também tem outro segredo. O celular, você vai ter que deixar a imagem de ponta cabeça. Porque ao transferir para a lupa, a imagem fica correta. Ela fica com a imagem de pé. Se você deixar a imagem aqui de pé, quando for lançado lá na parede, ela vai ficar de ponta cabeça. E para isso, nós temos outro segredo. Porque o celular, se você ficar girando ele, ele vai rodar a tela. O que você vai fazer? Você vai estar abaixando este aplicativo, que se chama Rotation Control. Rotation Control. Vai no Play Store e abaixa esse aplicativo. Ele vai fazer com que a sua tela não fique girando. Eu coloquei aqui um desenho do pica-pau. Repare que aqui ele está normal. Eu vou deixar ele de ponta cabeça. Repare que também a tela não girou. Vou estar clareando a tela no máximo. Sempre no máximo de claridade. Agora, eu vou estar apagando a luz. Vou regular a distância. E vou fechar a tampa. E no final do vídeo, vou mostrar um segredo onde vai ficar muito mais clara a imagem na parede. Também vamos precisar estar de frente com a parede totalmente branca. Quanto mais branca, melhor a tua imagem. Conforme você leva o equipamento tanto para frente quanto para trás, você vai desfocar a imagem ou vai focar ela. Vou estar apagando a luz para que vocês vejam. Pessoal, veja bem a imagem que deu. É lógico que aqui como eu estou filmando no escuro e meu celular não filma muito bem no escuro, ficou meio embaçado o vídeo. Mas veja a perfeição que ficou. Ficou muito bom. Gostei demais para a gente se divertir com as crianças. É uma boa ideia para você estar se divertindo com os teus filhos, com os teus netos. Tenho certeza que eles vão gostar muito. Agora eu quero estar mostrando uma outra técnica que vai clarear ainda mais essa imagem. Reparem bem como que está essa imagem e depois dessa dica que eu vou dar para você que ficou até o final, como vai clarear muito mais e dá para você estar aperfeiçoando ainda mais aí na sua casa. A dica que eu vou passar para você agora é a seguinte. Se você colocar um feixe de luz aqui, se você fizer um buraquinho aqui e outro aqui e colocar duas lanterninhas ou duas luzes aqui que vai clarear mais o celular, iluminando. Se você colocar duas lanternas, fazer dois buraquinhos aqui e outro aqui e colocar duas lanternas que ilumine o celular, vai fazer com que essa imagem se transpasse pela lupa mais clara, transferindo para a parede a imagem mais clara. Eu vou fazer um teste com o celular, eu vou estar colocando simplesmente o celular aqui com esta lanterna ligada, só para que você veja como vai ficar muito mais claro. Mas você aí na sua casa pode estar aperfeiçoando e colocando duas lanterninhas aqui ou uma lâmpada pequena, como você queira fazer. Eu vou estar mostrando para você, só para você ver como a imagem fica bem mais clara. Vou estar ligando aqui a lanterna e vou deixar o celular aqui, desta forma. Ele vai clarear aqui e vai estar deixando a imagem mais clara. É lógico que o celular aqui fica mais difícil por estar de noite, mas veja que o resultado foi bem melhor, ficou muito mais clara a imagem. Então se você colocar uma luz iluminando o celular, a tua imagem vai ficar mais perfeita e você vai estar curtindo uma tela de cinema dentro da sua casa com os seus filhos, com os seus netos. Faça essa experiência e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe você, tua família e até o nosso próximo vídeo.